Ontem, no final do programa, nós recebemos a mensagem do senhor Radames. Radames é o esposo da dona Sueli. Até fui pego de surpresa, porque eu estou apurando as informações sobre esse acidente, que aconteceu na sexta-feira, na rua Duque de Caxias, no cruzamento da rua Orestes Pratibere, logo após que acabou o Jogo do Brasil. A dona Sueli estava na garupa da motocicleta, que era conduzida pela dona Solange. Nós exibimos a reportagem, inclusive, aqui dela falando de como teria acontecido. Ela não se lembrava, apenas tinha visto o carro vermelho, que não parou na sinalização e acabou colidindo com as duas mulheres. Elas foram arremessadas 30 metros do local do acidente. A dona Solange quebrou, fraturou a perna direita, várias escoriações, ralados, dores. Só que, no entanto, a dona Sueli, essa, levou a pior. O capacete que ela usava, daqueles capacetes abertos, saiu da cabeça dela. Ela foi socorrida, entubada, está internada na UTI. O quadro dela é grave. Dois exames foram feitos ontem pela manhã. E os dois exames já apontam como morte encefálica. Morte encefálica. Hoje, pela manhã, eu estive com o esposo dela, lá no SIG, na sede do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil. Eu, conversei com ele, muito emotivo. Uma família que estava se preparando para um final de ano diferente, junto dos seus familiares que moram no interior aqui do estado de São Paulo. Já estava tudo planejado. viajar, visitar a família. Alguns primos viriam, os irmãos viriam também para a casa da dona Sueli. E aconteceu essa tragédia na família do senhor Radamés. A gente conversava, tentamos gravar uma entrevista com ele. E a todo momento, o homem chorava. Porque perdia, né? Está aí perdendo o convívio da sua esposa. Nós conversamos também com o delegado, o delegado titular do SIG, o delegado Ricardo Cavanha, que, inclusive, faz um belíssimo trabalho à frente do SIG, junto com os policiais civis, civis, daquela unidade. Não tem um caso aqui em Três Lagoas que o SIG não encontra, não soluciona. Não tem um. O pessoal do SIG trabalha incansavelmente. Então, vai aqui me parabenizando todo o pessoal do SIG. Mas eu quero chamar a atenção para essa foto da sorridente mulher. 50 anos, que está na UTI. Ela fez um outro exame ontem à tarde, que é o procedimento, que é o protocolo que os médicos têm. São três exames. Dois deles já deram como morte encefálica. O resultado do terceiro, inclusive, está prestes para sair. Eu fico aqui na torcida. Desde ontem, inclusive, eu estou em oração para que realmente Deus possa trazer essa mulher de volta e que ela possa seguir a vida dela junto com a família. Na torcida também, viu, senhor Radamés? Na torcida mesmo. Porque a gente volta a falar desse caso aqui, porque o delegado já identificou o autor, o motorista, um homem de 35 anos, e o carro já está apreendido para a perícia. Confira aí trecho dessa reportagem. Nós conseguimos, após o trabalho, desde o momento em que aconteceu o acidente, as equipes do SIG foram acionadas e passamos a iniciar a investigação para identificação de quem seria o condutor do veículo envolvido no acidente e que inicialmente tínhamos a informação que teria se evadido do local. Procedemos às diligências e conseguimos identificá-lo na segunda-feira. ele, após a sua identificação, contato aí com alguns familiares que nós tivemos, as equipes da SIG teve, ele, ontem, acabou se apresentando para prestar declarações, como foi, como nós solicitamos que acontecesse essa apresentação para prestar essas declarações e também conseguimos localizar o veículo utilizado. O veículo foi apreendido, irá passar por perícia técnica e com relação às declarações do condutor, do suspeito aí, do envolvimento nesse acidente, ele alega que trafegava pela avenida, né, e como não era um preferencial, ele diminuiu a velocidade, parou ali na sinalização e que olhou para os lados, mas não viu nada e seguiu quando foi, quando percebeu que houve o acidente com a motocicleta. E ele ficou com medo, por isso que ele fugiu? As alegações é que, em razão do envolvimento do acidente e de uma aglomeração de pessoas que ali havia, que passaram a se aproximar do veículo dele, com um temor ali pela própria vida, né, pela integridade física, ele se evadiu do local para não sofrer ali nenhum tipo de agressão.